Existe um lugar, a distância de um olhar, um grande amor e perda a vida, o santo Fernando Mancita. A nós apresentado, é da lança transpassado, coração e peito aberto, meu abrindo na solidão. Junta o coração, junta o coração, junta o coração do meu Jesus, descansará meu coração. Junta o coração, junta o coração, junta o coração do meu Jesus, descansará meu coração. Com suas chagas, eu pecador, fui resgatado por seu amor, meu Deus vivo, forte e santo, misericórdia me encontrou. Junta o coração, junta o coração, junta o coração do meu Jesus, descansará meu coração. Junta o coração, junta o coração, junta o coração, junta o coração do meu Jesus. Descansará meu coração, junta o coração do meu Deus, descansará meu coração.